Ô gente, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz Eu fui resolver algumas coisas na rua importante e aproveitei já pra fazer essas comprinhas que eu estava precisando E depois que eu tive a Covid-19, gente, eu aprendi direito a lição Então eu comprei bastante coisa pra essa parte de proteção e também de higiene pra mim e pra meu esposo Espero muito que vocês gostem E também aproveitei e comprei umas coisinhas pra eu cuidar da beleza, né, minha gente? Que eu sou obrigada Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos embora, eu vou mostrar tudo pra vocês E a primeira parte, né, minha gente, que eu vou mostrar aqui pra vocês é os produtinhos de higiene, tá bom? Aí eu aproveitei e comprei bastante máscara dessa vez A gente tem bastante, só que eu quis comprar mais, sabe? A gente gostou muito desse modelinho, a gente tinha pouco dela Comprei quatro máscaras Aí eu comprei esse produtinho aqui, que foi o que me indicaram, que é pra borrifar É... na bolsa, na mochila É... pra borrifar, assim, acessórios também, sabe? Por isso que eu comprei, minha gente, é um desinfetante É... no DELISOFORME Eu nunca usei desse aqui Então, comprei pra essa parte, assim, pra borrifar na chave, sabe? Pronto Aí comprei mais álcool em gel, né? Aqui em casa a gente tem Mas eu já aproveitei e comprei, ó, pra não tá saindo dele de casa E não correr o risco de faltar, né? Aí eu já tenho aqui, ó, tá até quebrada a tampinha desse Porque eu derrubei no chão sem querer Derrubei, minha gente, no chão Aí quebrou a tampinha dele Aí eu tenho aqui em casa ainda E assim também levo pra... no trabalho dele, né? No momento ele tá trabalhando, né? Que nem eu falei pra vocês E aí eu comprei mais Comprei esse aqui, ó Tá vendo? Foi R$14,99, R$15,00 Comprei também, minha gente, esse álcool aqui, ó É o álcool isopropílico Que é o apropriado pra limpar Pra higienização dos aparelhos de celulares Que a gente não tinha o álcool apropriado Não pode usar o álcool em gel Não pode usar outro tipo de álcool Tem que ser esse aqui Esse aqui é o apropriado pra limpeza Até de placa de celular Então esse aqui não vai correr o risco de danificar Então por isso que eu comprei Ele me custou R$30,00 E eu ganhei de brinde esse leicinho Tem que ser um paninho bem Porque tem que fazer aquela limpeza bem suave Aí esse aqui eu não mostrei o preço Porque eu esqueci o preço dele, minha gente E eu perdi a notinha Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei, né? Pra parte da beleza, né? Pra cuidar da beleza, né, minha gente? Aí eu comprei assim Os produtinhos naturais Que eu tava precisando muito, né? Que eu amo fazer receitinha caseira Amo de verdade Vocês sabem que eu gosto muito De fazer receitinha caseira, minha gente Então eu comprei Chá verde Tá vendo assim de pacotinho Me custou R$12,00 Comprei dois tipos de argila Comprei assim, minha gente Por causa que eu tenho uns potinhos aqui em casa Aí os potinhos vai ficando, né? Aí eu vou colocar dentro do potinho Que eu tenho aqui em casa Comprei argila cinza Que eu nunca testei A argila cinza eu nunca testei Eu testei pela primeira vez E argila verde Cada um me custou R$10,00 Aí comprei um sachêzinho assim De óleo de coco Dois e pouquinho Não sei se foi R$2,80 Foi uma coisa assim também Não me lembro o preço, gente Ó Comprei vinagre de maçã Que me custou R$6,00 Eu achei super barato E disse que é muito bom Pra fazer a receitinha caseira, né? Aí comprei o mel, gente Comprei Isso aqui é maravilhoso Pra usar com argila, viu? Muito bom isso aqui Me custou R$14,50 E essas foram as comprinhas, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Comprei bastante coisa Pra fazer várias receitinhas Posso estar aqui no canal, viu? Vou fazer vários vídeos E como vocês viram aí, gente Redobrando os cuidados, né? Por causa do Covid Pra quem não sabe A gente pegou Covid faz pouco tempo E de verdade, gente A gente não tem esse cuidado todo Agora eu tô redobrando sim, gente Porque não é brincadeira Se cuidem bastante Porque não desejo pra ninguém O que a gente passou, viu? Graças a Deus A gente tá aqui Tá bem A gente se recuperou Pra quem não acredita Se cuide Cuide de você Da sua família Da sua casa E do próximo Nós temos que se cuidar sim Por isso que eu redobriar aqui os cuidados Porque é preciso A gente tem que vigiar, né? Procurar todas as formas possíveis de se proteger Então, meus amores Se cuidem E se puderem Fiquem em casa, tá bom? Meu esposo Tá sendo obrigado a ir trabalhar Com muita gente É obrigado a ir trabalhar Mas se você puder ficar em casa Fiquem em casa, tá bom? Meus amores Se cuidem Pelo amor de Deus Não desejo pra ninguém O que a gente passou Então é isso Deixa muito like aí no vídeo Se você gostou Comenta bastante aqui embaixo Tá bom, meus amores? Que eu quero ver aqui os comentários de vocês E se tu é novo por aqui Seja muito bem-vindo ao meu canal Seja muito bem-vindo ao meu dia de um sonho Já se inscreva aí no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Aqui deste canal Tá bom, meus amores? E é isso Um cheiro E até o próximo vídeo